Uma noite serena e escura Quando em silêncio juramos amor Quando em silêncio me deste um abraço Nós despedimos chorando de dor As estrelas, o céu e a lua São testemunhas, que fui tão fiel Hoje eu volto e te encontro casada Olha que sorte, feliz e cruel Que sou casada, seguir-te eu não posso Porque assim exige a Deus Quero ser sincero ao meu esposo Mas em silêncio por ti chorarei Ao estares nos braços de outros E agora eu mostro a ti abertar Peço a Deus que desate nos livros Pois não és minha, nem de outro será E agora eu mostro a ti abertar E agora eu mostro a ti abertar